Música Pessoal do Enduro e Downhill, a Giro tem uma novidade aqui esse ano, que é o Switchblade Helmet, que é o novo capacete deles, que além de vir com aquela tecnologia MIPS, que é aquela tecnologia que tem um negocinho amarelo dentro do capacete que gira para evitar com que o seu cérebro tome um impacto frontal, então ele dá aquela girada para aliviar os impactos frontais no cérebro. Ele tem um sistema de que você pode deixar ele o capacete tanto com o queixo fechado como só a parte traseira. Tem dois botões aqui embaixo que você aperta, ele levanta e você tira a parte de baixo do capacete. E para colocar também não dá muito trabalho, você simplesmente empurra e voltou o capacete a ficar normal. Então agora principalmente com o advento das provas de Enduro, que muitas vezes o pessoal gosta de fazer a descida com o capacete fechado e ou leva um capacete mais leve nas costas para fazer as partes de transição e de subida, agora você pode usar o mesmo capacete para as duas situações, tirando a parte da frente para ficar um pouco mais fresco e botando a parte da frente na hora da descida para que você tenha mais proteção. Então aí, novidade da Giro, tem várias cores, várias aparências aí para esse Switchblade Helmet. E este daqui é o Arrowhead Ultimate, que é o capacete novo de contra-relógio da Giro. Na minha opinião, ele tem uma aparência um tanto quanto duvidosa, mas ele é extremamente aerodinâmico e tem essa parte aqui da viseira que você pode retirar para deixar ainda mais aerodinâmico. Então ao invés de usar o óculos durante o contra-relógio, você usa essa viseira. Ela se prende no capacete com ímãs, então ela é bem fácil de você tirar e colocar, mesmo sem você colocar certinho no lugar, os ímãs puxam ela e colocam ela no lugar exato. Então aí, nova capacete de contra-relógio da Giro. Legenda Adriana Zanotto